O policial militar que beijou o namorado na festa de formatura da PM em janeiro desse ano foi ouvido hoje na condição de vítima em um inquérito que investiga os ataques homofóbicos que ele sofreu depois desse beijo no namorado ao vivo. Camila Castro tem as informações. Camila, boa noite. Como foi o depoimento? Oi, Felipe. Muito boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Felipe, eu vou já te contar, viu? Mas antes disso, deixa eu só exibir a imagem que provocou todo esse alvoroço, toda essa polêmica foi essas imagens aí, olha só, em que um soldado, Henrique Harrison, de 28 anos, beija o namorado. A mulher fardada também beija a companheira. Essa daí foi a festa de cerimônia, foi a festa de formatura, uma cerimônia da polícia militar que ocorreu em janeiro. Oito meses depois, o soldado foi ouvido no inquérito, o Ministério Público e a Câmara Distrital pediram explicações à PM sobre os insultos promovidos por policiais militares. Entre eles, um áudio que veio a público de um coronel da reserva que comentou aí toda essa situação que aconteceu no dia da formatura da PM. Vamos ouvir. No áudio divulgado em um grupo de WhatsApp, o coronel da reserva fala em quebra de honra e chama a atitude dos PMs de avacalhação. Aprendemos sempre que se deve preservar a honra e o pundonor policial militar. Então é isso que foi quebrado ali. Aquela avacalhação, aquela frescura ali poderia ser evitada. É lamentável a gente ver que as pessoas, nesse caso específico, pessoas cultas que deveriam saber como se portar, poderiam continuar com a vida deles, ser felizes, mas sem afrontar a nossa corporação. Em outro trecho, o coronel diz que a imagem da corporação foi atingida e, num tom de ironia, agradece aos envolvidos. Nossa corporação já foi irreversivelmente maculada. Nós hoje somos motivo de chacota no Brasil inteiro. Então nós temos muito a agradecer a esses dois policiais militares. Muito obrigado, senhores. Os senhores conseguiram destruir a reputação da nossa polícia militar. E hoje à tarde, a nossa produção conversou com o soldado Henrique Harrison, que disse o seguinte, olha só. Embora ainda se sinta alvo de olhares e preconceito, ele já percebeu que hoje os militares estão mais dispostos a ouvi-los. Que na prática não acredita que o coronel e outras pessoas que também o insultaram sejam punidos. Mas que vai continuar cobrando providências sim, viu? O Ministério Público e a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal continuam acompanhando esse inquérito. E claro, a gente também, né Felipe? Volto com você. Obrigado, Camila. E é aquela coisa, né? Quem é bem resolvido com a própria sexualidade não costuma se incomodar se dois homens ou duas mulheres, de forma afetuosa, se beijam na sua frente. Se você se incomoda ou desperta algum sentimento que você não consegue explicar, eu tenho uma notícia pra te dar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.